O Verde Cool está de volta a 9 de setembro com mais de 4 dezenas de menus de um petisco e um copo de vinho verde. Brevemente iremos revelar o roteiro completo no website do Taste de Braga. Em 2022, as empresas associadas da AEB foram responsáveis por 7,1 mil milhões de euros de volume de negócios, por mais de 37 mil postos de trabalho e geraram um lucro líquido que ascenda a 275 milhões de euros. Consulta o estudo de caracterização dos associados da AEB na íntegra no nosso website. Arrancam já em setembro os novos cursos de aprendizagem de cozinha e pastelaria, mecatrónica automóvel e comunicação e serviço digital. Estes destinam-se a jovens até 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano enquanto aprendem uma profissão. faça já a sua inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.